Ontem à tarde, mais uma ação em combate ao Covid-19 aqui em Pato Branco foi realizado. O prefeito Robson Cantu mandou retirar os bancos das praças da cidade. A área central foi a primeira a receber a equipe de limpeza e preservação dos espaços públicos da prefeitura para a retirada. Estima-se que até o fim dessa semana, todas as praças terão os bancos retirados. Elas permanecerão assim, sem os bancos, até que a pandemia possa estar controlada e que os espaços poderão voltar a serem utilizados pela população.